Música Cheguei lá, beirado o ponto onde a sonda se espalha As graças da meia morte e sempre na meia da praia E o que tenho na dor ser que o botão de rosa caia Ai quando é fim da minha terra Despedida parentária Eu entrei no mato grosso Dei em terras paraguaia Lá tinha evolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade encontra como um aço de navalha E o morro Ação que aplido pode uma outra falha E o sujo se enxerga Que a tua vista se atrapalha Cheguei lá, beirado o ponto onde a sonda se espalha As guardas da meia morte e sempre na meia da praia E o que tenho na dor ser que o botão de rosa caia Ai quando eu vim da minha terra Despedida parentária Eu entrei no mato grosso Dei em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas Que a tua saudade encontra como um aço de navalha E o coração que aplido pode uma outra falha E o sol se enxerga Que até a vista se atrapalha Amém.